Hoje estamos sobrevoando o distrito de São Cântito, distrito que pertence à cidade de Caratinga. 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 Não. Estamos chegando aqui na caixa d'água, onde tem o tratamento de água aqui da Copasa para fornecer para os moradores aí de São Cândido. Parece que tem um carro da Copasa ali parado. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí também está a escola São Cândido. Jardim bonitinho, jardim da escola, quadra no fundo. Muito bonito, inclusive eu estou próximo da escola, fazendo a filmagem, próximo da escola, frente à igreja. Vou mostrar a igreja agora. Como de costume, a igreja católica se destaca nos distritos, nas comunidades do interior. Sempre a igreja bonita e bem cuidada. Música Aí vamos nos despedir, mostrando também a igreja sempre é de Deus. Valeu, um abraço pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.